Depois de colocar a esposa para furar a fila da vacinação contra a Covid-19 e se desculpar pelo ocorrido nas redes sociais, o secretário de Saúde de Pires do Rio pediu exoneração do cargo. Quero me redimir por tudo o que aconteceu. Peço desculpas a Deus e peço a ele, imploro a ele, que ele aceite as minhas escusas. Outro fato é o da dentista de Santa Helena de Goiás, que postou uma foto sendo vacinada, mesmo sem estar atuando na linha de frente junto a pacientes com coronavírus. Outros profissionais da saúde do município, até então fora do grupo prioritário, também teriam se beneficiado. A promotora Ana Edesa Bellatore pediu à Secretaria de Saúde da cidade para que no prazo de 48 horas envie o Plano Municipal de Imunização Completo, documentos que demonstrem que houve divulgação efetiva da campanha de vacinação, fases e público-alvo, relação das pessoas já vacinadas, ainda que identificadas pelo cartão do SUS ou CPF. Tudo isso é para apurar e aplicar as devidas punições a quem se vacinar contra o coronavírus sem ter direito. Essa conduta pode ser punida em várias esferas, na esfera administrativa, isso constitui uma infração sanitária, na esfera cível pode caracterizar improbidade administrativa e na esfera penal pode caracterizar diversos crimes, a depender da forma de atuação, dos meios empregados, do agente que realiza, da sua posição no âmbito da administração pública. Sempre lembrando que o particular que participa ou se beneficia disso também pode responder pelo crime. Várias denúncias já chegaram ao Ministério Público, mas é importante que elas cheguem com nomes completos, informações que possam ajudar as investigações. O governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, vai permitir ao Ministério Público que acesse o sistema nacional de... É fundamental, porque o plano ele tem um objetivo, né, que é baseado numa estratégia mundial de combate à Covid, que é salvar o maior número de vidas. Mas afinal de contas, como fica a vacinação, já que Goiás recebeu menos doses da vacina Oxford-AstraZeneca? Na primeira remessa, nós esperávamos 140 mil, vieram 183 mil, ou seja, 43 mil a mais. Nessa, esperávamos na casa de 130, vieram 65 mil doses apenas. O Ministério da Saúde repassou a mais para o Estado do Amazonas. Nesta remessa, todos os estados precisam vacinar os trabalhadores na área da saúde. E somente o Estado do Amazonas está autorizado a vacinar idosos neste momento, porque o Ministério da Saúde passou um quantitativo extra para lá, para esta finalidade. Sem previsão certa da vacina para boa parte da população, só nos resta não descuidar da proteção. Os números de ocupação das UTIs mostram atitudes totalmente contrárias. Subimos 25% nos últimos 25 dias. Isso nos preocupa muito e faz com que a nossa expectativa para os próximos 30 dias seja uma expectativa de muita cautela, muita preocupação. Então, vamos lá.